Gostaria de começar por dizer que o Partido Socialista fez dar entrada na mesa da Assembleia Legislativa da Madeira dois projetos de decretos legislativo regional. Um visa o aumento progressivo até 2013 do subsídio de insularidade à função pública na região autónoma da Madeira, outro relativo ao acréscimo à retribuição mínima garantida, vulgo salário mínimo nacional, a aplicar na região. No caso do subsídio de insularidade, como se sabe, foi instituído em 1990, tendo em vista o esbatimento dos custos de insularidade. O que se constata é que os 2% fixados anualmente ao longo destes anos são manifestamente insuficientes, carecendo, por isso, de um acréscimo de uma atualização que se pretende seja de 1% ao ano, tendo como ponto de partida os 2% habitualmente fixados pelo Governo e como ponto de chegada os 5% que agora propomos. Preconizamos, assim, que em 2011 o subsídio de insularidade seja fixado em 3%, em 2012 em 4% e em 2013 e seguintes em 5%. Pretendemos também que o seu pagamento seja diluído pelos 12 meses do ano, bem como nos subsídios de férias e de Natal. Quer o pagamento em 14 meses, quer o fazeamento do aumento por 3 exercícios, visam atenuar o esforço orçamental exigido. Queremos, desta forma, repor alguma da justiça social perdida nos últimos anos. Finalmente, considerar que esta medida direta de apoio às famílias, por via do aumento do rendimento disponível, se justifica plenamente porquanto outras medidas indiretas, tais como a redução do IVA em 30% face ao resto do país e até mesmo relativamente aos apoios do pós-EMA, não se têm traduzido num verdadeiro instrumento de combate aos custos de insularidade, sabendo-se até que o custo de vida na região autónoma da Madeira continua a ser, em média, 30% superior ao resto do país. Relativamente ao acréscimo da retribuição mínima mensal garantida, que vigora desde 1989, segue um figurino idêntico, ou seja, ao habitual acréscimo anual de 2%, somar-se-ão entre 2011 e 2013, mais 1% ao ano, para que possamos, em 2013, convergir nos 5%. Esta é uma medida que favorece diretamente aqueles que mais precisam, que menos ganham, tendo por isso um importante alcance social. Relevar, finalmente, que idênticas medidas foram já implementadas com grande sucesso na região autónoma dos Açores, não havendo objetivamente qualquer razão para que não possam ser implementadas na Madeira, aliás, na persecução do tal Governo Social que o PSD tem prometido, mas que tarda em passar à prática. O momento económico é de apoio às empresas e aos empresários, mas terá necessariamente de ser também de estímulo a quem contribui para o sucesso, quer da administração regional e local, quer das empresas, e neste segundo caso, a trabalhadores que têm assistido, a par dos baixos salários que oferem, a uma degradação dos direitos que até há bem pouco tempo eram inquestionáveis. O sucesso das empresas depende do desempenho dos seus colaboradores. Interpretamos o que agora se propõe também como um estímulo ao aumento de produtividade, que é um assunto central da economia portuguesa em geral e regional em particular. Eu não tinha duas questões. Faça o favor. Deve-se saber se está calculado o esforço financeiro que estas duas medidas representam e quantas pessoas irão beneficiar diretamente das mesmas? Repare, sem ter o número exato, em relação ao subsídio de insularidade, isto corresponde a um aumento de 150%. E, portanto, se se configura aquilo que hoje existe como razoável e possível, não é o dobro ou mais qualquer coisa que inviabilizará. Isto é uma decisão política, iminentemente política, nem que para isso tenhamos que optar entre uma outra coisa qualquer, entre fazer um investimento que não é reprodutivo, por exemplo, que não serve para nada, temos para aí vários exemplos, ou decidirmos implementar uma nova política social, ajudar aqueles que estão num momento muito difícil. e penso que tanto no caso dos funcionários públicos, porque é hoje sabido que os 2% que lhes é atribuído a título de subsídio de insularidade não cobrem necessariamente os custos de insularidade e, portanto, urge ultrapassar esta questão. Os 5%, como digo, é uma proposta para ser alcançada nos próximos 3 anos, parece-me que revela um bom senso que interpreta o atual momento económico, mas interpreta também a necessidade de continuarmos a tentar esbater os custos de insularidade. Relativamente ao salário mínimo nacional, termo pelo qual é conhecido, é uma questão também de grande relevância. Se repararmos o tecido empresarial hoje, quase que indistintamente, a maior parte dos colaboradores oferem este salário mínimo nacional, acrescido dos 2% que o Governo Regional anualmente decreta. É sabido que essas pessoas têm visto, de facto, os seus direitos muito degradados nos últimos anos, desde trabalharem não as 8 horas que o contrato coletivo de trabalho preconiza, mas trabalhar 12, 13 horas e não ganhar sequer horas extraordinárias, entre outros assuntos que são demasiado óbvios, que toda a gente percebe. E, portanto, nesta altura que é de crise, que é de reconstrução, também sabemos que se aproveitam às vezes estas circunstâncias para degradarem ainda mais as condições de trabalho, para exigirem ainda mais daqueles que menos ganham, e, portanto, isto tem que ser olhado com olhos de ver, vermos que as pessoas têm que trabalhar, mas têm que ser retribuídas honestamente por aquilo que fazem, e é isso que se pretende. Nos últimos, nos últimos, a PS tem dado várias contribuições de diferença, em iniciativas do Grupo Parlamentar, tem estado sempre presente ou o Presidente do Grupo, o Vice-Presidente hoje não está, tem a leitura política? Não, é mera, não estou na região, é essa a circunstância, e, portanto, isto já estava agendado há alguns dias, decorre disso mesmo. Então, a ideia é enxergar em 2013, com as atualizações de 5% a cada... Exato, atendendo aqui o Governo, todos os anos decretam os 2%, aliás, há dias pô-los em causa, não sei se recordam, questionou-se se continuaria, se não continuaria. Depois, acho que mantiveram a ideia de continuar. Nós mantemos a ideia de que não só é necessário continuar, como é necessário ir mais longe. e, portanto, em vez de andarmos aqui a discutir bacalhau a pataque, pretendemos fazer exatamente uma calendarização razoável, que seja possível absorver, quer pela administração, quer pelo mundo empresarial, de 1% ao ano. E não é por aí que a casa vai abaixo. Repare-se que, por exemplo, o que se proponiza em matéria de salário mínimo nacional é que no próximo ano seja de 500 euros, o que nós... este aumento significa 15 euros, ou seja, 515 euros na região, 520 em 2012 e 525 em 2013. Falamos de produtividade, as pessoas têm que produzir mais, é verdade, também têm que ser pragas para isso. O que se faz hoje é exigir que elas trabalhem mais, pagando-lhes o mesmo. E isto não é... não é socialmente aceitável.